Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção da Caixa Econômica Federal isenção por um ano nos cartões Elo Diners Club da Caixa com pontuação top dos cartões Caixa Elo Diners é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje como vocês sabem a Caixa também tem a versão Elo Diners Club e foi o primeiro banco passou a perna aí no Bradesco e também no Banco do Brasil em trazer as versões aí branco, off, white e também o Black Elo Diners Club e o cliente pode escolher entre o branco, off, white ou o black da Elo o cliente escolhe as cores né e eu escolhi as duas né primeiro eu pedi o black e depois eu pedi o cartão esse daqui depois eu fui nesse daqui e pedi esse cartão aqui pra mim poder tê-lo aí como um cartão aí principal da bandeira Elo, certo? e gente a Caixa acaba de lançar uma promoção onde e os clientes que contrataram o cartão até dia 30 de junho de 2022 terá isenção da primeira anuidade do cartão lembrando que você pode solicitar até 3 cartões adicionais da Caixa sem anuidade também então o adicional é sem anuidade e o titular é um ano grátis para a anuidade do cartão Elo Diners Club pra que você conheça esses benefícios do cartão Elo eu vou mostrar pra vocês veja, o cartão Caixa Elo Diners Club é um cartão exclusivo com benefícios e vantagens excepcionais que só esse cartão pode oferecer pela bandeira Elo é o cartão supremo da bandeira Elo, tá pessoal? esses dois cartões aqui são os cartões supremos da bandeira Elo é o mais top que tem hoje pela bandeira Elo, ok? bônus de 10 mil pontos na contratação concedido após o pagamento da primeira fatura ou seja, se você fizer uma compra seja de 1 real, 2 reais, 15 reais, 20 reais pagou a primeira fatura, ganha 10 mil pontos do programa Caixa, certo? a pontuação desses cartões são diferenciadas também a cada 1 dólar gasto equivale a 2,3 pontos para compras nacionais e para as compras internacionais a cada 1 dólar gasto equivale a 3,3 pontos a validade desses pontos nunca expira ou seja, os pontos não tem validade nunca expiram o limite mínimo desse cartão é 25 mil reais para a contratação ou seja, de cara você já sabe se pegar esse cartão, terá aí 25 mil de limite mínimo a anuidade desse cartão é 12 parcelas de 91 reais e 67 centavos lembrando que a primeira anuidade é grátis contratando o cartão até dia 30 de junho de 2022 e tem também esses benefícios junto ao Elo Flex veja! e aí 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 além disso, esse cartão ele tem aí chip de viagem internacional transfer urbano internacional transfer urbano internacional também é o único cartão no Brasil que tem o transfer urbano e o chip de viagem o cartão te dá acesso, pessoal, ilimitado à sala VIP do programa lá onde aqui, além da sala VIP, Elo Advantage tanto você quanto os seus adicionais e ainda pode levar um convidado por visita com esse cartão sem pagar nenhuma entrada sem pagar nenhuma entrada titular adicionais e um convidado por visita, ok? se você fizer uma compra com passagem internacional com o cartão Elo tem direito ao chip de viagem só solicitar, ok? o cliente também tem o voucher Wi-Fi com o benefício Elo Wi-Fi o cliente Elo tem 3 vouchers por ano de acesso à rede Wi-Fi com mais de 60 milhões de pontos estratégicos de conexão em aeroportos, shoppings, hotéis, lojas, cafés, restaurantes e outros locais de grande circulação sem custo adicional preencha o formulário, receba o SMS ou e-mail com seu voucher de ativação ative seu Wi-Fi e aproveite a conectividade legal, né? e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso Whatsapp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias, informações importantes que só os membros tem também então caso vocês queiram solicitar o cartão Elo Diners Club da Caixa procure uma agência da Caixa mais próxima da sua casa falar com o seu gerente ou caso queira falar com o Zene, com a Suani vou deixar o contato deles aqui embaixo do vídeo para vocês também, tá bom? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aproveitando a promoção aí até dia 30 de junho Elo Diners Club da Caixa sem anuidade aqui no canal Cartões de Crédito Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Jean Felipe, um grande abraço Marcos Pesk, um grande abraço Alex Souza SP, um grande abraço Felipe Medeiros, um grande abraço Ana Paula Marinho, um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau